Ai, Ibrahim, se não fosse por você, que seria aqui de mim? Ai, Ibrahim, ai, Ibrahim, se não fosse por você, que seria aqui de mim? Este é Juca Chaves, vocês conhecem. Lindo de morrer. Juca Chaves, qual é a sua mais nova piada? Bom, a última piada que eu tenho é a piada do presidente. Calma. É do presidente do Flamengo. Ah, bom. Como é que é? Bom, a piada eu conto no show. Naturalmente eu não conto aqui porque de graça nem injeção. Você tentou vender um quadro que era uma natureza morta. A natureza morta não atinge os preços das mulatas. As mulatas têm um preço elevado. E você ficou com esse quadro encalhado. Eu conheci, inclusive, um marchand que certa vez me diz que um quadro de cavalcante que eu comprei era falso. Eu fui ao Di e o Di me disse, falso nada, eu pintei esse quadro. Voltei ao marchand e ele disse assim, eu sei mais de cavalcante que o próprio quadro. E os marchands sempre dizem, compre de cavalcante que ele vai morrer. Compre de cavalcante que ele vai morrer. Isso há dez anos. O grande Di, o nosso grande amigo Di, continua vivendo, gostando de mulatas. Os marchands todos já morreram, já de velho. E ele tá aí. E ele firme, gostando de mulata. Que como você disse, o preço de uma mulata não é maior do que qualquer natureza morta. É maior do que qualquer outra mulher no mundo. Falou, de leve. Se sim de luxo, eu chego lá. Juca, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera um bagulho? Não, não, eu até que sou baixinho, loiro, narigudo, um tipo charmoso, pequeno defeito, um pouquinho mentiroso. Mas no fundo, a mentira é uma verdade que ninguém acredita. E como é que você consegue casar com uma mulher linda, de machucar, que tem uma cabeça linda, um cabelinho curto e cara lavada? Porque eu simplesmente não tenho vergonha, então eu aceito que ela me paga. Ela me paga todas as noites oito cruzeiros e cinquenta centavos. E eu aceito e nós estamos casados, felizes e nos amando há tanto tempo. Mas, ô Juca, eu soube que você não bebe porque você não consegue ficar alto. Eu também ouvi dizer que você, até falando, erra em ortografia. Não, erro de concordância que, segundo o Antônio Weiss, o maior filólogo do Brasil, o maior filólogo do Brasil, já disse que o erro de Brian Suede, em concordância, faz parte do estilo, o estilo é correto. De leve. É, geralmente cada um faz o pontinho onde quer, não é? Ô, é isso, os cães ladros e a caravana parte. Os cães ladros e a caravana parte. Já dizia Antônio Duarte. Esse é um ditado arabeu. O bom humor, o bom humor árabe com... A inteligência do judeu. Os cães ladros, a caravana passa, esquia e de casaco. De leve e ademão que eu vou em frente. E com Juca Chaves. E com Juca Chaves. O bom humor. E com Juca Chaves. E com Juca Chaves. Obrigado.